Mais um dia de palestras e discussões sobre os direitos humanos na Justiça Militar da União em Brasília. O encontro é com a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O repórter Daniel Vasques acompanhou o evento e tem os detalhes. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Érica. Foram mais quatro palestras na manhã de hoje. Os palestrantes discutiram diferentes assuntos como a integração dos países interamericanos e a defesa da Constituição. A utilização seletiva do direito pela Justiça Militar e ainda o sistema interamericano de direitos humanos. Eu estive no local e conversei com uma das palestrantes, a professora e advogada Samanta Mayer-Flug. Ela falou sobre a proteção internacional dos direitos humanos e a jurisprudência do STF. A gente acompanha agora na reportagem. A reforma do Judiciário de 2004 foi decisiva para que o Judiciário brasileiro adotasse uma nova postura diante da proteção dos direitos humanos. É o que defende a professora e advogada Samanta Ribeiro Mayer-Flug. Os tratados que venham a ser aprovados com o quórum exigido para uma emenda constitucional, que é de três quintos, passam a ser equivalentes à emenda constitucional. Então ele expressamente dá o status constitucional a esses tratados. Historicamente, o Brasil adere a importantes tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e ao Pacto de San José da Costa Rica de 1969. Mas a adesão a estes tratados internacionais depende de aprovação do Congresso Nacional. Hoje, após aderir a um tratado internacional, o presidente da República precisa encaminhar uma mensagem ao Congresso, que aprova um decreto legislativo por maioria simples. Este decreto retorna ao presidente da República, que o sanciona através de um decreto presidencial. Com a emenda 45, que possibilita eles serem aprovados no quórum de PEC, tem algumas questões que ainda estão em aberto. Ou seja, é uma opção do presidente encaminhar aquele tratado como emenda ou como lei ordinária? Ou se ele apresenta como emenda e não se atinge o quórum de três quintos, mas se atinge maioria simples? Este tratado está aprovado ou rejeitado? São questões que estão em aberto e que ainda carecem de regulamentação. Lembrando que o encontro será retomado hoje à tarde, a partir das duas e meia da tarde. Ele, que é inédito no Brasil, se estende até amanhã, quinta-feira, dia do encerramento. Hoje à tarde, portanto, são mais quatro palestras que podem ser assistidas através do site do STM na internet. Anote aí, o endereço eletrônico é stm.jus.br. Érica, voltamos com você. Obrigada, Daniel, pelas informações.